A nossa aula de hoje está imperdível e muito refrescante. Nós vamos fazer deliciosos picolés com casquinha de chocolate. E eu já te aviso que não é qualquer picolé não. É um picolé super cremoso que você vai fazer aí com apenas 3 ingredientes e mais o chocolate da casquinha. Mas são ingredientes muito simples que com certeza você tem aí na sua casa. O rendimento também é excelente e esse vai ser um dos melhores picolés da sua vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros. E aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente! Vamos lá para a nossa receitinha! Vamos começar então preparando a casquinha do nosso picolé. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite. Eu estou usando chocolate mesmo e pode ser a marca da sua preferência. E se ao invés do chocolate você quiser usar cobertura fracionada, também pode. Eu vou levar o meu chocolate para derreter no micro-ondas. Então eu vou colocar 30 segundos e vou retirar e mexer. Após 30 segundos, eu retiro, mexo então o chocolate. E é importante fazer isso mesmo que ele tenha derretido apenas um pouquinho, para não queimar. E eu vou repetir esse processo até o chocolate derreter totalmente. Então agora vamos para mais 30 segundos. Agora vejam que mais 30 segundinhos já deu uma boa diferença. Vou mexer. Se ainda ficar aqui algum pedacinho e tiver necessidade de voltar ao micro-ondas, eu posso levar por até menos tempo do que 30 segundos. E se você preferir, também pode derreter o seu chocolate em banho-maria. Aqui o meu eu não vou levar mais ao micro-ondas. Eu vou mexer mais um pouquinho. E esses pedacinhos vão acabar derretendo, porque ainda tem calor aqui dentro da tigelinha. Chocolate totalmente derretido, agora eu vou modelar nas forminhas. E algo importante, se esse chocolate fosse para mim fazer casquinha de trufas, ou casquinha de bombom, ou ovo de páscoa, eu precisaria temperar o chocolate. Mas como eu vou usar para fazer casquinha de picolé, e o picolé nós não comemos ele descongelado, então eu não preciso fazer a temperagem. Uma vez que o picolé vai diretamente do freezer para ser degustado, o meu chocolate então ainda vai manter a crocância e a consistência. Então não precisa dar o choque térmico ou fazer outro tipo de temperagem neste caso. Eu vou modelar os meus picolés usando esta forminha, ela é da Porto Formas. É aquela forma que vem em três partes. Tem aqui a parte de silicone e a parte depois que vai modelar. A referência desta forma é 52, mas você encontra também de outras marcas. Nesta parte onde nós vamos colocar a primeira camada de chocolate, a forminha ela vem com uma marcação. Então eu vou colocar o meu chocolate até esta marca indicativa. É muito fácil e muito prático de fazer esse picolé e fica delicioso. Preenchi então aqui as três cavidades e agora eu venho com a parte de silicone. Coloco sobre o chocolate. Pego aqui a terceira parte que vai modelar a minha casquinha. Aperto. Verifico se completou totalmente a casquinha. E agora eu vou levar ao freezer ou à geladeira até esse chocolate perder esse brilho. A forminha tem que ficar opaca. E aí eu já posso retirar e dar continuidade. E mais uma dica. Se você quiser a casquinha de chocolate mais fina, você pode colocar um pouco menos do que a marcação aqui indica, ok? E enquanto a casquinha de chocolate está lá no congelador para cristalizar, eu já vou preparar o nosso picolé. Então aqui na tigelinha eu vou colocar uma caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e suco em pó no sabor maracujá. O suco você vai colocando aos poucos, porque depende da marca que você estiver usando, pode precisar de mais ou de menos. E é só misturar. E aqui eu estou fazendo de maracujá, mas você pode fazer também de limão, de morango, frutas vermelhas, o sabor que você quiser adicionar. O importante é colocar o suco em pó aos poucos e ir experimentando. Assim o seu picolé vai ficar bem saboroso. O meu aqui eu vou colocar mais um pouquinho. E agora já vai ser o suficiente. Vou misturar bem. E aqui eu já tenho praticamente um mousse de maracujá. Olha como ele ganha consistência, fica bem cremoso. Aqui já está pronto para usar. Aqui o meu chocolate já cristalizou, olha como a forminha começa a ficar bem opaca. Eu vou retirar aqui. E agora eu venho aqui com o mousse e vou preencher a cavidade do picolé. Lembrando de deixar um espaço para nós colocarmos mais chocolate e fechar aqui a nossa casquinha. E usando aqui o chocolate para fazer a casquinha ao invés da cobertura fracionada, além de ficar mais gostoso o sabor, na hora de comer também fica muito bom. Porque como nós não fizemos a temperagem do chocolate, mesmo ele saindo do freezer, ele não fica assim tão duro. Então fica muito bom para ser saboreado. Agora eu tenho aqui palitos de sorvete. Vou colocar aqui então no local indicado. E agora eu venho aqui cobrindo então o meu picolé com mais um pouquinho de chocolate. Eu vou espalhar aqui devagar, porque o recheio ainda está cremoso. E agora é só levar ao freezer, deixar lá de 3 a 4 horas, e você já vai ter aí o melhor picolé da sua vida. Já retorno para mostrar para vocês. Aqui já cristalizou o chocolate que nós colocamos para cobrir o picolé. Então agora eu vou retirar das forminhas. Basta virar, fazer aqui uma suave pressão, e o picolé já solta e fica assim bem bonito. Olha o brilho desse picolé. Para embalar o meu picolé, eu vou usar saquinho de celofane. Então eu venho aqui com o picolé, coloco aqui no saquinho, vou dobrar, amarro aqui com uma fitinha. Se você preferir, também pode amarrar com aqueles araminhos próprio para fechar embalagens. E agora é só conservar o picolé no freezer. Se você estiver fazendo para vender, coloque uma etiqueta com o seu logotipo, o sabor do picolé, e a validade. O picolé tem que ser conservado em freezer ou congelador, e a validade dele são de 30 dias. A medida deste saquinho de celofane que eu estou usando é de 15 centímetros por 21, mas você pode usar um saquinho um pouco menor, que hoje eu não tinha aqui, então estou usando aqui o que eu tenho. E para você que gosta de saber a quantidade que eu coloquei em gramas nas forminhas, eu vou mostrar aqui. Vou tirar a tara da forminha, vou colocar aqui o chocolate, para fazer então a parte do fundo da casquinha de chocolate e as laterais, 25 gramas de chocolate. Esta quantidade de 25 gramas é respeitando aqui a marcação da forminha. Se você quiser fazer a casquinha mais fina, pode colocar aí umas 20 gramas. Lembre-se sempre de apertar e verificar se a forminha ficou completa. Se não ficou, é só ir apertando aqui o chocolate, que ele vai indo e vai preenchendo toda a forminha. O chocolate cristalizou. Zerei a balancinha para mostrar para vocês a quantidade de recheio. Aqui eu coloquei então 55 gramas, e vou mostrar também a quantidade que eu coloco de chocolate para cobrir o picolé. 15 gramas de chocolate. E quase eu esqueço de colocar o palito. Deixa eu colocar aqui por baixo, e vou até dar uma dica para vocês. Não coloca o palito muito aqui na beiradinha, tá? Coloca ele pegando aqui, olha, uma metade, pelo menos, do picolé. Então, vocês lembram que no início, eu comecei derretendo 200 gramas de chocolate ao leite. Depois eu fui colocando mais chocolate na minha tigelinha, e fui derretendo conforme a necessidade. A quantidade de recheio para o picolé que eu fiz aqui, rendem 10 picolés deste tamanho, com esse peso, tá? De aproximadamente 55 até 60 gramas cada um. De chocolate, para fazer as 10 unidades, eu usei no total 400 gramas, porque foram 10 casquinhas com 25 gramas, e depois para selar, mais 15 gramas aproximadamente para cada um. Vou finalizar aqui, vou levar para o congelador, e já mostro o resultado final. Já deixei os meus picolés no freezer, deixei lá por 4 horas, e eles já estão prontos. O peso aproximado de cada picolé, são de 100 gramas. Vocês lembram que nós colocamos aqui, aproximadamente, 40 gramas, para fazer a casquinha, né? Isso fazendo o fundo, a lateral, e depois fechando. E de recheio, 55 a 60 gramas. É um ótimo tamanho de picolé, e ele é muito saboroso. Se você já trabalha aí, vendendo din-dins, né? Os famosos geladinhos, geladinhos gourmet, esta é uma ótima opção para você incrementar o seu cardápio. E eu não resisti, já dei uma mordida aqui em um, e olha, gente, que maravilha! Olha como ele fica cremoso, e olha a casquinha, nada daquela casquinha tão fininha. Aqui dá para sentir, realmente, o gostinho do chocolate. Hum, é maravilhoso! E fazendo nossa picolé com o chocolate nobre, como eu ensinei, fica muito fácil de dar uma mordida nessa casquinha. Se você usar a cobertura fracionada, ela fica um pouquinho mais resistente. Não perde tempo, não. Corre para a cozinha e vai fazer o seu. Lembrando que você pode fazer aí de outros sabores. E se ao invés de colocar o suco em pó, você quiser colocar aqueles pozinhos saborizantes, né? Tipo o da Mavalério, também pode. Vá sempre colocando aos poucos, experimentando, para ver se está a seu gosto. E eu vou encerrando este vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo encontro. Tchau! E aí